Alô, Mombaça! Hoje dia 12, 12 de outubro de 2023. Drones sobrevoando aqui ao sítio Lagoa da Cruz, onde foi criado o campo de pouso, mais conhecido como campo de aviação. Campo esse que já pousou muitas autoridades do nosso município, do nosso estado. No caso do presidente Interino Pardeadade, do governador Plácido Castelo, e demais autoridades, demais deputados, filhos da terra, já pousaram nesse campo muitas vezes, né? Que hoje ninguém sabe a razão pela qual ele se encontra interditado. Não há registro de chuvas há praticamente dois meses. Portanto, a última chuva ocorreu no dia 12 de agosto de 2023. Há dois meses. Bom dia, Mombaça! Hoje dia 12 de agosto de 2023. Acredite, 12 de agosto de 2023. Com chuva, com chuva. Em pleno mês de agosto. Chuveu no verão em Mombaça. Mas esse ano, o inverno, nosso sertão, podemos dizer, que só ocorreu durante dois meses, né? Mês de março e abril. Se estendeu até madrugada de primeiro de maio, né? Normalmente aqui são quatro meses, né? O normal são quatro meses, né? Para ser considerado um inverno excelente. Choveu dois meses, acho que será fim desse. Tomou o maior conteúdo d'água dos últimos 12 anos. Só não alcançou a capacidade máxima. Chegou a 80%, né? E a gente está esperançoso ainda para o ano que vem. Aqui é o meu país Nos seios da minha amada Nos olhos da pertiz Na lua da invernada Visual de distância comentário, né? Essa é a minha querida Mombaça, a terra que eu acolmo. E hoje, após longo período sem chover, a imagem é essa aí, né? Um clima semi-alim, aquele que é caracterizado pelo pequeno registro de chuvas. A qual esse tipo de clima ocorre em diversas zonas geográficas, como o interior da região nordeste aqui do Brasil. O clima semi-alim, normalmente, vem com pequeno registro de precipitações e, nessa época do ano, predominam a temperatura e baixa umidade. A vegetação, como vocês estão vendo aí, a vegetação local é marcada pela presença de plantas que recebem o nome científico xerófilas, muito resistentes à seca. Esse clima ocorre em zonas de médias latitudes em várias localidades geográficas. No Brasil, há a presença do clima semi-alim em todos os estados da região nordeste, além do norte do estado de Minas Gerais. As condições climáticas adversas implicam em problemas econômicos, infelizmente, ambientais e sociais. O clima semi-árido só existe no Brasil? Não, o clima semi-árido ocorre na faixa tropical do globo. No caso, em zonas de latitude média, na porção intermediária do planeta. E ele está presente em todos os continentes, com exceção apenas da Antártida. Em regiões geográficas caracterizadas pelo clima mais seco, são as zonas que ocorrem em clima semi-árido. São elas a América do Sul, aqui no nordeste do Brasil, e porções de Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Venezuela e Equador. Já na América do Norte, é possível encontrar clima semi-árido no sul do Canadá, no centro-oeste dos Estados Unidos e centro-norte do México. Na Europa, encontramos o semi-árido no sul daquele continente, com destaque para a Espanha e a Ucrânia, além de partes da Turquia e da Rússia. Na África, no centro e sul daquele continente, com destaque para os países como África do Sul, Namíbia, Botsuana, Sudão e Etiópia. Na Ásia, acontece no Oriente Médio e Ásia Central, além da Mongólia, a Índia, o Paquistão, Bangladesh, China e Rússia. E na Oceania, é possível encontrar o clima semi-árido no centro-oeste, norte e leste. O mundo possui sete maris, três oceanos e quinhentos e dez milhões de quilômetros quadrados de terra, terra, terra. Acauã, acauã, vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agoirando, chamando a seca para o sertão. Acauã, 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 teu canto é penoso e faz medo, te cala, acauã. Que é pra chuva voltar cedo, que é pra chuva voltar cedo. Toda noite no sertão, canta o João, corta a pau, a coruja, a mãe da lua, a peitique, o bacurau. Na alegria do inverno, canta sapo, gia e rã, mas na tristeza da seca, só se ouve a cauã. Só se ouve a cauã. Acauã, 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 da lua, acauã, da lua, acauã, da lua, acauã. Acauã, acauã, da lua, 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 acauã. Se inscreva no canal.